Eu deixei para o final falar das crenças sobre mudança Já reparou como é difícil a gente tomar certas atitudes na vida e mudar algo que a gente já não está mais satisfeito? Eu mesma, anos atrás, quando era casada demorei muito tempo deliberando se eu ia me separar ou não pelo medo de uma grande mudança na minha vida E eu sei que muita gente tem medo de mudar de emprego de mudar de cidade, de ter um filho e aumentar a família coisas que implicam numa grande transformação Medo de mudança Quais são as crenças por trás disso? Percebido Hummm Quando eu era criança tinha um filme que eu gostava muito Com o Harrison Ford Um filme, eu não me lembro se eram os Caçadores da Arca Perdida Indiana Jones alguma coisa Mas era o personagem Indiana Jones E lá nas aventuras Eles tinham que sair de um morro, assim, de um lugar alto Para chegar do outro lado Mas entre uma coisa e outra era um desfiladeiro, assim Era uma coisa, um buraco enorme E tinha uma espécie de charada que eles tinham que decifrar Para conseguir passar Sei que no final, quando eles decifraram a charada Eles tinham que andar como se pisasse no vazio Como se fosse jogar no buraco E conforme ele pisava, ele enxergava o caminho E isso, eu fiquei com essa imagem na minha memória e na minha cabeça há muito tempo Porque isso representa a vida de verdade, né? A vida é assim A gente dá o passo e parece que Deus coloca onde a gente tem que pisar Mais ou menos isso É natural a gente ter medo de mudanças Porque nós somos programados Nossa mente, o nosso... O nosso jeito de viver A gente é programado para sobrevivência A gente é programado para se alimentar Para conseguir descansar Para ter proteção Então, tudo que é um pouco diferente disso Que foge disso A mudança Pisar no vazio É como se acionasse em nós Mecanismos de defesa Para você não ir Porque você pode estar colocando em risco A sua alimentação O seu conforto A sua segurança Ou seja, natural Então, se você tem medo de mudança Saiba que em certo nível eu também tenho Eu já tive muito na vida E todo mundo tem E isso é normal Mas mudar é preciso Porque sem as mudanças E as transformações A gente não consegue ter As experiências que a gente quer ter na vida Às vezes você está num relacionamento Que já não significa tanto para você Às vezes você está num trabalho Num emprego Que já não é mais aquilo E você sonha com uma coisa diferente Ou sonha em mudar de cidade E mudar de país Em fazer uma coisa completamente diferente No entanto Seus sistemas de segurança Suas crenças Que dizem Que se você fizer aquilo E se? E vai acontecer? E se aquilo? E se aquilo outro? Não é? Elas dizem isso Elas são um sistema de segurança E todo mundo tem Como eu acabei de dizer Então o que a gente faz? Duas coisas Diga para si mesmo Que tudo bem Tenha essa conversa com a sua mente Porque as crenças E o que a mente está te dizendo É justamente isso Um sistema de proteção Então conversa com ela E diga Minha querida mente Eu sei que você quer me proteger Eu sei que você está me alertando Sobre todos os possíveis perigos De eu colocar o pé no vazio De eu dar o primeiro passo Na mudança que eu desejo Mas tudo bem Eu estou assumindo risco Porque eu quero saber o que vai dar Eu estou aqui pagando para ver o resultado E olha só Com isso eu não estou te dizendo Que você deva abandonar seu emprego Abandonar seu companheiro Sua companheira aí E partir para outra Eu estou dizendo que você pondere Se é isso que você quer Pondere Sim Eu quero seguir aquele outro caminho Virar a página da minha vida Mudar de capítulo na minha história Ok Ponderei É isso mesmo Tem esse monte de crenças aqui Dizendo que não Conversa com elas Diga Eu sei que vocês querem me proteger Mas ainda assim Eu vou Eu tenho pensado Que tudo na vida é prática Sabe Eu tenho quase 50 anos E a gente vai ficando mais velho E vai entendendo Que tudo é prática Mudar de direção É prática A gente muda uma vez Viu que não aconteceu nada Muda de novo E viu que Ninguém morreu Não aconteceu nada Muda de novo Então às vezes a gente tem medo Porque Tem essa segurança Não quer ir Não quer ir Mas se você for A próxima vez vai ser mais fácil E a próxima mais fácil ainda A grande pergunta é O que é que você tem a perder De fato O que você tem a perder A gente nunca tem nada a perder Se você abandonar um emprego Que te paga X Para investir no próprio negócio Que você não sabe nem se vai dar certo Você não tem nada a perder Porque você está pagando Por uma experiência excepcional Não há escola no mundo Que seja mais produtiva Que te ensine mais Do que a escola das experiências Então mesmo que algo Entre aspas Não dê certo Pode ter certeza que deu Porque não há nada que pague As experiências que a vida nos traz E se você quer ter uma experiência Pague para ver É assim que eu tenho feito na minha vida E para mim Sempre deu certo Eu não estou te dizendo que Eu nunca perdi dinheiro Eu nunca Sei lá Às vezes perdi amizade Mas por outro lado Outras coisas vieram Muitos ganhos Porque mudar É a preservação da vida Aquilo que não muda Fica em estagnação Envelhece E morre Pense nas pessoas Que não mudam nunca Que mantém Aquela mesma rotina A vida toda Que mantém As mesmas coisas A vida toda O que essa pessoa experimentou O que essa pessoa viveu Você está aqui Para viver uma vida Extraordinária Mas cada passo De transformação E de mudança Depende só de você As crenças existem sim Crenças de proteção Seja ciente delas E diga Tudo bem Mas eu vou mesmo assim Eu te desejo toda a transformação do mundo Fica comigo até o próximo vídeo Que vai ser o último vídeo da série Acho que o mais importante Onde a gente vai fazer uma meditação Com o objetivo de observar as crenças E quebrá-las E dissolvê-las Essa é a ideia Se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade Assine o canal Acione o sininho de notificação Para você saber Quando eu lançar novos vídeos Não deixe de me seguir Nas redes sociais Porque foi por aí Que eu fiz essa enquete Para lançar essa série Deixe para mim seu comentário E um gostei aqui no vídeo Um beijinho E um gostei